E aí, aqui é o Igor e galera, no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre o jogo Evening 2 Origins e daremos algumas informações extras, então sem enrolação, bora para o vídeo. Evening 2 Origins foi desenvolvida e produzida pela Keyperry no dia 4 de dezembro de 2020, o jogo será disponível para Android e iOS totalmente grátis, então vamos começar pelo enredo. Bom, o jogo continua com a camisa pegada do primeiro, nós somos uma criança, nós fomos sequestrados pela feira, é isso mesmo, de novo nessa feira, a famosa Motherline. Bom, no começo do jogo a gente começa ouvindo uma música bizarra, a feira cantando algumas crianças também, a feira fica escrevendo uma coisa que eu não entendi muito bem, mas de repente a gente começa a chorar e ela vem até nós e fala que a gente deve ficar em silêncio, porque senão a gente vai participar dos seus rituais macabros. Enfim, a história começa basicamente assim, tá? Bom, o cenário do jogo é o mesmo, tá? É uma escola enorme, só que diferente, lógico. Bem, bem sinistra e muito grande. Bom, no jogo a gente tem que enfrentar, obviamente, a feira, tá? Que tá bem macabra, como sempre. E além da feira, temos três inimigos bizarros, que são os amiguinhos da feira, tá? Então, tome cuidado com eles, senão você vai se dar muito mal. Bom, no jogo a gente consegue andar abaixado, correr e se esconder em gavetas. E também a gente pode fazer armas. É isso mesmo, aquelas armas pra gente fazer o inimigo dormir, né? Mas ele depois volta e tenta nos perseguir de novo e tenta nos comer vivo. Enfim. Bom, a música tá muito boa, tá? A jogabilidade tá ótima. Os gráficos são medianos, igual o primeiro gráfico do primeiro jogo, tá? Então, não tem muita coisa pra falar sobre esse jogo. Bom, é uma coisa que eu fiquei um pouco pensativa sobre a imagem da feira, né? No primeiro jogo, a gente enfrentava ela sozinha, não tinha mais nenhum inimigo. Nesse aqui, nós temos a feira, né? Como a personagem principal. E temos seus três bichos de animação pra estar enfrentando. Bom, e no primeiro jogo, a feira tem uma aparência bizarra, né? Bem macabra mesmo. Parecia que tava possuída pelo demo, né? Algo do tipo. E nesse segundo jogo, ela tá com uma aparência meio que normal, sabe? Não tá com aquela aparência bizarra do primeiro jogo. Isso é uma coisa que me chamou muito a minha atenção. Eu achei bem interessante. Mas mesmo assim, ela continua muito bizarra e aterrorizante. Então, cara, toma cuidado. Senão, já era. Bom, no jogo, nós temos três tentativas, tá? Pra poder escapar da casa e da feira, né? Bom, no jogo, nós podemos sair pela porta da frente, né? Que é o primeiro final. E o segundo final é... Tá, eu não vou falar o segundo final, porque vai ser muito spoiler ali, então, né? Eu vou deixar vocês jogarem o jogo pra poder descobrir o segundo final, tá? Mas eu garanto que o segundo final é muito bizarro, muito mesmo. O que nesse jogo não é bizarro, né, velho? A feira, de fato, já é muito bizarra, tá? Ela é muito rápida. Os inimigos são muito rápidos também. E eles vão estar andando pelo cenário atrás de vocês. Se você fizer qualquer barulhinho, já era. Eles vão te pegar, vão te gastar e vão te matar. O mais perigoso é o que tem uma boca, uma... Tipo, ele é como se fosse uma galinha, só que com a boca, assim, né? Aberta, né? Na barriga dele. Sei lá, algo muito bizarro. Não sei que bicho é aquele, mas... Se ele te pegar, já era. É um dano e morreu. Então, não tem história, mano. Então, galera, espero que você goste da análise. Se gostou, deixa o like. Comenta a dica de jogos. E, se não tiver inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Tudo de melhor sempre. Desde então, valeu. Falou e até... Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.